Hoje é dia de festinha, hoje é dia de balada Avisa as princesas que o trafico tá na área Só como o Jack Daniel, as gramas da escama Acabou com morita, consta só pra expandida Hoje é resenha da quadrilha, te apresento só moleque correria Patrão da massa e da farinha, a noite é vibe, liga as doninha O pai aqui, tamalote, fumaça sobe pro céu Anunciando a chegada dos moleque em Cascavel Fechamos o camarote, hoje é meu nível Esquiago de coca e a fumaça, dona aquilê Só dona classe A, carinhoso com as moça Eu tenho o que elas querem, muito peixe e muita onça Rolá aqui na festa, tudo por minha conta Só atravessado, meto dentro, escorreria, adianta Do golfe está aberto, tocando as paulada Aruvitch fica esperto Carreta rebaixada, nos fala que nós representa Tateia e fura grandes, tudo pé, nós te roubando a cena Hoje é dia de festinha, hoje é dia de balada Avisa as princesas que o trafico tá na área Só compro Jack Daniel, as gamas da escama A, 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 com moringa, consta só, é pra espantiga Hoje é dia de festinha, hoje é dia de balada Avisa as princesas que o trafico tá na área Só compro Jack Daniel, as gamas da escama A, 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 com moringa, consta só, é pra espantiga E na Ceilândia consta, as drogas top de Brasília Papel e bala, e altas donas submissa Adolescente da norte, hoje quer flutuar Sempre será, um dia bom pra faturar Moça no bolso ostentando, som pra vareia É perigoso, mas adoro a minha aventura Pega o isqueiro, e taca fogo no verdinho Aí no Instagram, pose para foto, pode crer O brilho no cordão destaca, em plena madrugada Periga de cama, sutra, vira e mexe, nós faz a farra Chama os contatinho nessa porra, não dá nada Mulher, escama e bebida aqui, nunca falta Virada, rana Em plena luz do dia, ligeiro com os ratos Derrubando as patifas, carreta rebaixada Nos falante, nós representa Trafica aqui no ápice, no pelote roubando a cena Hoje é dia de festinha, hoje é dia de balada Avisa as princesas que o trafico tá na área Só compra o Jack Daniel, as gramas da escama A-a-a, tá com o Lurita, consta só pra as plantitas Hoje é dia de festinha, hoje é dia de balada Avisa as princesas que o trafico tá na área Só compra o Jack Daniel, as gramas da escama A-a-a, tá com o Lurita, consta só pra as plantitas Tchau, tchau